E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou prosseguir aqui, meu amigo, ó, na Today. Isso mesmo, vou prosseguir na Today, só que o intuito do vídeo não é esse, o intuito do vídeo não é do Projeto Today. O que eu vou fazer hoje aqui com a Today, pra começar o dia, é levar ela pra oficina. Como muitos de vocês sabem, eu tô fazendo um projetinho, né Helen, em que eu vou alterar o motor e muitas coisas da moto. Eu vou deixar essa Today aqui montadinha chave demais. E eu quero levar vocês junto comigo nessa aí, pra vocês ficarem ligadão aí em tudo do que eu tô fazendo na Todayzinha. Eu vou ter que pedir ajuda pra minha amiga Karen, porque minha amiga Karen, ela tem um carro que dá pra gente carregar o motor até na oficina. Mas Mike, cadê o seu Audi? Então, rapaziada, meu Audi estragou de novo, você acredita? Isso mesmo, meu Audi estragou mais uma vez. Eu já tô ficando triste. É sério, eu tô muito triste por causa desse carro, mano. Meu carro só tá quebrando, velho. Da última vez, tinha quebrado uma correia, né? E dessa vez, quebrou uma tampinha de óleo da caixa de óleo da embreagem. E aí, você já viu, né? Voltou pra oficina, voltou lá pro Dennis. Ainda bem que o Dennis cuida bem do meu carro, mano. Porque senão, tava ferrado. Só que o carro tá ferrado, né? O carro já tá quebrando tudo. Eu não sei se é eu que acelero demais, tá ligado? Mas eu não sei não, mano. Acho que o carro tinha que aguentar um pouquinho, né? Vocês também não acham? Uma esticadinha, tá ligado? Eu não faço corrida com o carro. Eu não tiro o racho com o carro. Eu não faço drift com o carro. Eu não subo em árvore com o carro. Eu não faço rali com o carro, nem trilha. Era pra aguentar, caramba. O negócio é pra andar, é pra acelerar, não é? É verdade. Então, provavelmente, como é final de semana, eu vou ter que alugar um carro. Porque, mano, tá um frio aqui em Londrina. Mas tá um frio. Só não tá mais frio que o coração das minas. Mas tá frio. E não dá pra sair a noite de moto. É final de semana. Eu preciso desbravar o mundo. E no frio, é meio complicado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o motorzão ali. Vamos pedir ajuda pra nossa amiga Karen. O motorzão tá aqui, ó. Do jeito. Eu só vou pegar ele, rapaziada. E colocar aqui, ó. Nessa caixa. Pra gente levar lá no mecânico. E eu também vou ter que ir com a Today. Porque eu vou deixar a Today lá. Porque o que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai testar esse motor na Today já, tá ligado? Porque a gente testou lá no ferro velho. Só que não dá pra ter certeza que o motor tá 100%. Eu não quero que tenha nenhum batidinho. Eu não quero que a moto esteja fumacendo nada. Não que o motor não esteja bom. O motor deve tá bom. Porque ligou, mano. Uma gambiarra do caramba. Só que eu quero um negócio excelente, tá ligado? Então, o mecânico vai dar uma revisadinha pra mim. E depois, a gente vai colocar o motor na Today e vai testar. Tá aqui o brabo. É esse aqui mesmo, ó. Carburadorzão. As peças tem tudo ali. E aí, cachorro. E aí, cachorro. E aí, cachorro. Karen, minha amiga linda, maravilhosa. Oi. Preciso da sua ajuda. Ah, o que você quer? Karen, eu preciso levar o motor pro mecânico. Mas você sabe que eu tô com a sorte com o carro. Ah, e eu que sou o táxi, né? Não. Você é a transportadora, cara. Ah, tá. Um pouco melhor, né? Ô, cara, me dá uma ajuda aí. Pelo amor de Deus. Porque não tem como eu levar a Today e o motor numa viagem só. E se eu pedir um Uber, até lá vai ficar muito caro. Então vamos, eu levo lá. Você ajuda a levar? Já que eu vou ter que alugar um carro, eu acho, hein? Mas vai demorar muito pra ficar pronto? Não. Não, eu vou deixar o motor lá, porque vai revisar certinho. E esse processo aí leva várias horas, sabe? Não vai ficar pronto hoje o motor. O cachorro, você tá comendo um controle da televisão? O que que eu pisei aqui? Já fiz merda pra caramba ali. Parabéns. Cuidado, Alana, que tá cheio de coca aí. Ixi. Meu Deus. Vamos lá com o Nóis, pra você conhecer as oficinas de Londrina? Vamos, vamos lá. Ih, vou ter que passar um pano aqui, porque eu bati o pé ali naquele negócio, né? Então vamos dar uma empata. Por quê, meu Deus? Meu cachorro já tá até ele fora. Ele já viu que vai passear e é o jeito que ele já fica. Vamos levar o Jack? Vamos? Cadê a coleira dele? Vamos pegar aqui, peraí. Vamos passear, Jack? Vamos passear? Vamos? Antes, só vamos colocar o motor na caixa, tá ligado? Vamos colocar lá no carro e não ficar rodando tudo. Como é de rasgar a caixa? Não é o peso do motor. Pesado, hein, velho? Não posso esquecer do carburador. Aqui. Bora. Cachorro, você vai comportadinho. Ó, se você bagunçar, os outros vão me caguetar. Ih, nem ligou. Vamos aqui, rapaziada, na Today, né? Porque a Today vai ficar lá pra fazer o que eu falei pra vocês, que é colocar um motor novo nela, tá ligado? Estamos chegando aqui já. O Carlinhinho e a Alana estão ali no outro carro. Até o Jack vem junto. Vamos testar aí o motor da Today, na Today, né? Motor de estrada na Today. Porque se caso a gente pintar aí e depois o motor tiver meio ruim, vai dar dor de cabeça. Então, o que mesmo? Aqui no Fernandinho Motor Racing. Deixa eu encostar, fi. Encostar a Todayzona aqui. Aquele jeito. Bom, cheguei aqui no Fernandinho Motor Racing. E é aqui que a gente vai testar o motor da Today. E se der também, a gente vai preparar ele. Eu não sei ainda se a gente vai fuçar no motor, tá ligado? Tem bastante gente que é fio mexo, tá ligado? E eu não sei ainda se eu vou mexer ou não, tá ligado? Primeiro, quero colocar o motor de estrada originalzinho mesmo pra não testar. Pra não ver se o caralho vai ficar forte. Dependendo, mano, a gente vai fuçar. Esse cara aqui é especializado em deixar a CGzinha monstra. Fica mesmo? Será, ô... Bicho, vai ficar filé. Fica filé? Fica. Ó, lá e pô. Tem que maradinha e tal. Você vai dar uma volta aqui no brinquedo aqui, ó. Você já vai falar já pra nós. Essa daqui tá com o quê? Essa aqui é a minha. De buscar peça. Busca peça? É. Esse aqui é um motorzinho forte, cara. Gostoso. O dia a dia. Tá com qual motor aí? Aqui é um motorzinho dela originalzinho mesmo. Esse aqui preparado. Tá com motor original só com mexido? Mexidinho. Injetado, com o IGT e ele. Aí era carburado. Vou ficar com o IGT e ele. O motorzinho preparadinho pro dia a dia. Pistãozinho, 76. Só uma curiosidade. O que é isso que você manda essas mangueirinhas aqui do Red Bull aqui? Esse aqui é o suspiro. É o suspiro? É. Ficou chave, hein? Ficou da hora, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos testar a motoca dele aqui, então. A minha vai ficar por aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. O barulho já, a gente fica diferente. Tá com frio? Morrer de frio. Você acha que dá tudo bem ficar com o motor igual a você? Acabou? Acabou, né? Bata ali. É o suspiro? É que a moto voa. Ah, entendi. Vou dar um rolê, então, pra não testar. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Vai de baixo. Vocês já viram que a moto é um torque, mano. Animal, tá ligado? Olha. Rapaziada, o bagulho é forte, mano. E empina só no acelerador. Freio de trás tá bem baixinho. Então, já que eu não tenho muitas morais de empinar, não vamos abusar, né? Mas, mano, o negócio é zique, hein? Ó. Isso aqui tá dando mais ou menos 250 cilindradas. Mano, tá rápida. Fotoca tá rápida, hein, tio? Você é doido. Olha aí. O que vocês acham, hein, tio? Vocês tem que comentar aí, rapaziada. Vocês acham que deve ser o motor mais ou menos esse aqui? Olha. Sei não, hein? Essa daqui tá com o motor dela mesmo, tá ligado? Só tá preparado. Não é um motor mais forte do que o meu lá, o original, né? Aqui tá mais forte do que o motor de estrada que a gente vai colocar. Mas a gente pode mexer naquele estrada e deixar o bicho brabo. Com mais de 300 cilindrados esse pá. E aí, eu não sei, né? Então, vamos ver aí. Vamos voltar lá. Levar a motoca lá pra ele. Mano, o negócio fica afiado, hein, tio? Ó. Viu? Só no acelerador. Aí, o brabo. Soltei a descorte. O cabradorzão, ó. Estrada. Vê, cachorro. Esse aí é o Jack, meu irmão. Jack? Jack. O brabo. Pesadinho, né? Pesadinho. O Today já tá aqui. Vai ficar por aqui mesmo, hein, no Count Today. E seja o que Deus quiser, hein. Tomara que esse motor esteja zero mesmo, igual o que os caras falaram. Vai tá filé. Vai tá filé. Vai tá filé. E ainda vai substituir por esse daqui, aqui. Igual eu falei pra vocês, tá bem feio. Aliás, tá muito feio, ó. Tudo perrujado. Já começou a vazar óleo aqui também, tá vendo? Tá vazando óleo. Às vezes até bom trocamento. Daí, igual eu falei, tá ligado? Não vai testar. Porque daí depois eu vou pegar e vou pintar ele. Que daí vamos ver se eu vou cromar todos os parafusos, vou cromar algumas outras peças. E o negócio vai ficar bonito, tá ligado? Eu também quero pintar a moto, né? Então, mano, vai dar trabalho. Igual eu falei pra vocês, não é um negócio que vai ser rápido. Porque até desmontar, fazer tudo que eu quero fazer, vai demorar. Pra quem quiser preparar a motinha aí também, ó. E quiser vir aqui. Tá todas as informações aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela. E é isso, mano. Vamos deixar a motoca. Mas cuidar com carinho aqui. E como tá chegando o final de semana, não vou conseguir já testar amanhã. Vai ser só no início da próxima semana. Que vai demorar aí uns 4, 5 dias. Então, aguarda, hein? Que o projeto todo aí vai vir com força. Demorou, meu querido? Demorou, meu parço. Tamo junto. Vou deixar a nossa responsa aí a braba. Cuidado que os interesseiros não gostam dessa moto, hein? Se alguém jogar pedra aqui na frente, é por causa da moto. Não, vai estar bem cuidado. Então, vamos que vamos, né, mano? Vamos deixar a motoca aí. E, daquele jeito. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Deixei a motoca lá. Agora, mano. Tamo com a S1000, com a XJ. O Audi, igual eu falei pra vocês, no começo do vídeo estragou, tá ligado? E eu ia alugar um carro hoje. Só que, mano, já tá escurecendo. Vocês podem ver que já tá meio escuro, tá ligado? Então, eu pensei o seguinte. Eu não vou alugar um carro agora. Porque eu já aluguei vários carros aqui no canal. E o custo pra alugar um carro é bem caro. Tem gente que fala que meu Audi é alugado. Que minhas motos são alugadas. Mas não, mano. Não são alugados. São tudo meu. Eu já aluguei um Audi uma vez na locadora. E o aluguel foi 400 reais por dia. Então, se eu pegar um carro, alugar ele hoje e devolver, tipo, na segunda, na terça-feira, vai dar mais de mil reais. É muita grana. Eu não vou conseguir pagar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar quieto esse negócio aí de alugar carro. Vou sair de BMW. Porque a BMW tem aquecedor de manopla. Então, né? Fica quentinho a BMW também. E, daquele jeito, né, moleque? Testamos essa motoca aí do Lucão. Vocês viram que a motinha tá bem fuçada. Tá bem forte, tá ligado? Você acelera, ela já sai empinando só no acelerador. Agora, você imagina quando a Today tiver com um motor desse. Aí, o bicho vai pegar, mano. Porque a Today é bem mais leve do que aquela Titan que a gente andou. Agora, é só esperar. Na próxima semana, a gente vai testar a Today com motor de estrada. Se pá, não é certeza. Talvez a gente vai mexer nesse motor e vai deixar a cilindrada dele bem mais alta. Vamos ver aí no que vai dar, né, mano? Aquele motor que a gente andou é um motor de 125 cilindradas mexido. Então, vocês imaginam se a gente pegar o motor de estrada e mexer. Rapaz, vai ficar um canhão. Sério, vai ficar um canhão. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!